Rodada NBA! Começando, Gabriela, estou um pouco sem voz. Ah, meu grupo, é que você está muito famoso, né? Está te inspirando você. Ah, é complicado. Meu horário é impossível. É desimpedidos, é band, é torneiozinho, é churrasco com o Elano, está foda. Você não ganha dinheiro. Mas tudo bem, você tem status. Sabe que nessa vida de internet é que vale status. Com compra de seguidores. Eu queria ser o oposto. Eu queria ter o dinheiro e não ter o status. Eu queria também, mas a que vale é o contrário. Você já tem. A gente já começou dando um choque de realidade no Rodada NBA. Um choque de realidade do que é a minha. Deixa eu falar, a maioria compra seguidor, tá? Eu só estou deixando essa aí para vocês. Não vou citar o nome, viu, Gabriela? Mas é a Gabriela. Ah, sim, compro mesmo. Estou aqui miguelando 100 para dar 10 mil e eu podia estar comprando essa merda. Se a gente não compra seguidor, é só seguir a Gabi e segue a Carol. É isso aí, pronto. Pelo amor de Deus. Qual o problema de seguir? Carol falta 30, a minha falta 100. Qual o problema de seguir no Instagram? Meu Deus do céu, quanta dificuldade. Quantas dificuldades. Vocês não querem um tênis? Eu vou embolsar essa merda. Sexta-feira. Você não está fazendo mais nada. Amanhã você não tem que levantar a cena. Amanhã você não tem escola. Ah, não. Tem que levantar. Mas vai, é só seguir. Pega o procaria. Enquanto eu estou aqui falando, você já tinha que ter pego o celular. Amanhã é a 405, porque a gente vai estar no Vila-Lobos fazendo gravação. É a primeira no Vila-Lobos, é do lado lá, o anexo do Vila-Lobos. No anexo do Vila-Lobos. É no GTA do Vila-Lobos, é na parte azul lá, nas quadras azuis. A gente vai estar lá. A gente vai estar lá não só nos outros, como o DPC, Paris, Veibos. E outras pessoas tem, mas aí teremos Gabriel Caldas. Celebrites. Celebrites, celebrites. Vamos embora. Vamos jogar o 3x3. Vamos embora. Ah, quiser tirar um x1 com o Bruno, só colar. Se quiser tirar um x1 com a Gabriela, também. Pode tirar, eu não tenho medo nem você, tá? Eu não quis que eu tenho medo. Você falou, você falou. Eu só tenho a falar que você joga as bombas para as pessoas. Então, joga a bomba para mim, eu pego aqui de peito. Nossa, Portland e Dallas. Foi a 8ª vitória seguida de Dallas. Que bonitinho, né? Desde março de 2011. Cara, se eu falar do Luca Dolce, eu não estou nem aí com mais nada desse tipo. Luca Dolce, para mim, é Luca Dolce. Aleluca. Ele joga Fortnite, gente. Ele joga Fortnite. Joga bem, gente. Ele descobriu que ele foi o Hulk do mês, enquanto está jogando Fortnite. É mesmo? Juro por Deus. Eu não sabia disso. Juro por Deus. Ele falou, perguntaram, e aí? Se eu curtei, ele falou, eu estava jogando Fortnite. Não sei nem o que falar para você. Preciso jogar o Fortnite. Eu não joguei. Agora, as águas, ele vai lá e põe um step back na cara de real. Meu, ele não foi step back. É? Está step back. Não foi um step back qualquer. Mano, ele deu uns 5 metros de step back. E o fioce. O step back do Harding já é difícil, porque ele dá uma recuada legal. O do Dante, ele quase vai parar no meio da quadra. Ó, a última vez que eles fizeram uma campanha assim foi em março de 2011, que foi o que aconteceu. Eles ganharam a NBA. Então, está aí uma coisa mística para os torcedores do Dallas. DeAndre Jordan. 12 pontos e 16 rebotes. DeAndre está jogando bem, né? DeAndre está, tipo... Ele sempre jogou bem, né? Não, mas eu acho que... No Clippers ele jogava bem. Mas eu acho que ele se imputeceu um pouquinho quando ele foi, quando ele saiu. Não sei se ele se imputeceu, mas eu acho que existe uma parada. Vou agora jogar pra caramba. Eu acho que existe. Um novo time, né? Um novo time, né? Precisa mostrar serviço. Dallas. Porque ele já tinha o nome dele construído já no Clippers. Então, ele chegou no time novo. O Dallas, que era um time também que todo mundo achava que não ia fazer nada essa temporada. Ele morreu. Mas, está aí brigando e jogando muito. San Antonio e Utah Jazz. A gente esqueceu de falar do Kyle Conver. Jogou muita bola. 15 pontos desse jogo. O San Antonio perdeu 105 a 132. O San Antonio está meio... Está um pouco... Está complicado. O San Antonio está aqui, né? Está complicado. Vai, volta, vai, volta. Não consegue manter uma sequência. O Kovic falou que a defesa está dando um deus a coda. Ninguém está sabendo fazer bosta nenhuma. Donovan Mitchell fez 20 pontos nesse jogo. E o Gobert 18 e 10. O Gobert que está com alguns problemas psicológicos aí. Reclamou do juiz quando o jogo deles contra Miami tomou uma multa de 15 mil dólares. E no próximo jogo que a gente vai falar foi expulso. Está vendo? A próxima vez que você for xingar o juiz, você pensa assim. Eu vou perder um palho. Pensa duas vezes. Eu vou te xingar. Vou perder um palho. Vou xingar o juiz. Puta, foi um palho. E eu queria fazer um comentário de Donovan Mitchell e Dwayne Wade. Quando eles jogaram um contra o outro. Você viu o Dwayne Wade? Foi lá, abraçou ele. Falou assim. Sua moça, é aqui a próxima. Você... Estou aqui para passar todo o meu conhecimento aí para os novatos. Mano, é nossa cara. Piada interna aqui. Só de ver. Não, não, não. Foi muito da hora no final. Os dois com a camiseta. O Eddie diz que respeita muito ele. É, beleza. Spurs e Lakers. LeBron James, 42 pontos. Pegou esse jogo e falou, é meu. Um beijo para vocês. Caio Kuzma apareceu, né? Kuzmaninha está de volta. Quantos pontos? 22. Kuzmaninha está de volta. Olha, esse de mim aí... Lakers, hum... Eu escutei um boato, eu vou falar hoje cedo. Boato, 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 boato. E hoje cedo, vou trazer à toa no assunto que me incomoda de não estar aqui toda rodada, que é Carmelo Anthony. Te incomoda também, Manoela. Eu sei, o Carmelo Anthony tem que aparecer aqui toda rodada. Eu tirei porque ele falou do Lakers, eu já pensei no Carmelo. Porque o LeBron... Rolou esse papo aí? É, rolou. Rolou um boato de que o LeBron James queria o Carmelo Anthony no Lakers, mas o time do Lakers não está interessado. Porque, ao contrário do Cleveland, ele não manda no Lakers. Exatamente. E ele disse, e aí parece que o Boato disseram que ele não vai, tipo... Ele não vai querer forçar a entrada dele, entendeu? Não vai querer forçar. Se o Lakers quiser pra ele, seria muito legal. Mas ele não vai empurrar. Prodagem, né? Que negócio. Quero ser, quero meu amigo. É aquele seu amigo que te passa o currículo? Vou contar a história. Vou aqui usar um exemplo muito bom. Se é aquele seu amigo que você passa isso aí, ele não trabalha muito bem, não. Não gosta de trabalhar. É. Aí ele vai e te manda o currículo porque abriu uma vaga do teu emprego. Aí você pega o currículo dele e fala assim, se eu indicar ele, vai dar ruim pra mim. Aí você pega o currículo dele, guarda, e fala assim, indiquei. Ai, Bruno, que isso vai guardar. Não manda o currículo pro Bruno. Tô brincando, não manda o currículo pra mim, só se você for um bom profissional. Ou coloca no meio da pilha lá, como se não fosse... Ou coloca no meio da pilha, joga no meio da pilha e não paga que foi você. Só pra falar que o San Antonio abriu oito pontos nesse jogo, mas o LeBron James no último quarto falou que não, queridinha. Você viu o enterrado do Lonzobol? Você falou, enterrado do Lonzobol e do LeBron James também. Nossa, meu Deus do céu, Lonzobol, parabéns pela enterrada. Você tem saudade de falar de lavar bol aqui também. Fala inglês pra ele que tá assistindo aqui, o Rodolfo. Enfiei. Congratulations on the dunk. E o Ingresa saiu machucado nessa parte. Saiu, é, machucou. O Ingresa saiu machucado. Oklahoma e Brooklyn Nets. As pessoas saem do tamanho que a gente não tá falando do Oklahoma. Você tá falando do Oklahoma? Você só fica no momento de saco do Dona Estate. Só pra dizer uma coisa. Que lugar que eu falei que o Oklahoma ia ficar na conferência? Você falou que ia ficar em segundo. Que lugar que eles estão agora? Segundo? Segundo. Nossa, Guilherme, dando a razão. Parabéns, Guilherme. Parabéns, Guilherme. Na verdade, eu esperei chegar nesse momento pra todos os comentários. Depois vai subir no meu corretinho na minha. Assim, o Brooklyn começou batendo no Oklahoma. Mas batendo bonito. Foi a maior virada do Oklahoma nessa temporada. Eles falaram 25 pontos. 23 pontos. Aí o Paul George pegou. Falou. Aí ele, nesse momento, ele estava assistindo Popeye. E ele falou, tem que ter algum jeito de virar. Se o Popeye consegue resolver todos os seus problemas, Será que vocês sabem o que é? Deixa aí no comentário se vocês sabem o que é Popeye. Porque eu não sei se passa agora. Não, mas o Popeye é raiz ou o Popeye come o espinafre orgânico? Ele come o espinafre orgânico. Hoje em dia as crianças não sabem diferenciar. E a Olivia palito não é mais tão palito. E aí o Paul George comeu o espinafre no intervalo. E ele voltou nervosamente bem. É, então, 47 pontos e 15 rebotes, sendo que os últimos 25 deles foram no último quarto. Ou seja, no último quarto. Tanto é que a bola de três que ele foi, ele que meteu, usou o jogo. Jogou muito. Gol da mãe linda. Jogou muito. Paul George, o Oklahoma está voltando. E o nosso Westbrook, Gabriel? Ah, tipo, double pro Westbrook. Falta o número de... Triple, double do Westbrook. Cento e oito. Passou Jason Kidd. Não. Tinha 107 triplos duplos. E agora ele é o terceiro maior da história da NBA. Está atrás apenas do segundo colocado. Que é Magic Johnson com 138 triplos duplos. E Oscar Robertson com 181. Será que ele chega? Eu sei. No Magic Johnson ele vai chegar. Porque todos os jogos estão aposentados. O Magic Johnson eu tenho certeza. O João da Magia está tranquilo. Boston e Knicks, Gabriela. Nossa, Boston revivendo das cinzas. Eu nem sei o que está acontecendo. Eles tiveram quatro vitórias agora, contando com essa, com o New York Knicks. Eles ganharam do Pelicans, do Cavaliers e do Timberwolves. Temos que aplaudir, porque a gente achava que eles iam ser líderes da conferência. Eles estão indo empenando. Então, quatro vitórias a gente tem que aplaudir. Eu fiz mais que obrigação. Não. O Boston, pra mim, não faz mais que obrigação ganhar. É o mínimo. Do Pelicans, do Cleveland e do Minnesota. O Minnesota, pra mim, é um dos mais difíceis que ele enfrentou. Cleveland não tem time. O Pelicans é um pouco incomoda, mas o Boston tem um elenco que tem que estar brigando pra ganhar do Golden State. E pensei que ano passado a gente esperava o Boston e o Cleveland. Exato. Kyrie Irving, quantos pontos? 22 pontos. Saiu com o Brito machucado nessa partida. Mas disse que tá tudo bem. Tá tudo bem. Ele já falou que tá ótimo. E ao Hartford, com 19 pontos e 12 rebotinhos. Ah, eu gosto dele. Vamos pro próximo jogo, Gabriela. Eu vou mudar aqui. Não vou deixar assustado isso aqui, porque isso aqui foi idiota. Então eu quero falar do encontro. Minhas últimas quatro finais da NBA foram o Golden State e Cleveland. E esse foi o primeiro encontro do Golden State e Cleveland sem o LeBron James. Na casa de Cleveland. E aí você falou assim, o Cleveland vai mostrar toda a sua força, magia. E aí vai falar assim, a gente não depende de LeBron James e vai ganhar do Golden State. Não aconteceu. Só quem que tava achando isso? Ninguém tava achando isso não, Bruno. Se eu fosse um torcedor de Cleveland, talvez eu pensaria. Talvez eu pensasse. E aí, Steph Curry voltou, já engrenou. Lógico, um jogo muito mais tranquilo. Ele fez 42 pontos, sendo 16 do primeiro quarto. 9 sextas de 3 de 14. Ou seja, essa temporada o Curry também quer brigar pela MVP, eu tô achando. Não vai, né? Não vai, mas quer brigar. Mas não vai. Mas quer brigar. Mas se você querer brigar é uma coisa. Eu quero ser o Gisele Bündchen. Então. Você quer? Espera, espera dar uma sequência de 10 horas seguintes do Golden State. E aí, ele vai falar da palavra da FIFA 3. Exatamente. 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 Mas tem gente na frente dele naquele time? Tem gente na frente. Não. Naquele time? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. No time dele? Não, 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 não. É ele. Ele é o cara do Golden State. O Curry. O Curry é o cara do Golden State. Então tá bom. Temos essa discussão aí. O Antetokounmpo tá aí só pra falar hoje. Não, mas só pra falar do Golden State. Do Golden State. Do Golden State, ele é o cara. Tudo bem. Não é o Kevin Durant. Tudo bem. Mas você acha que ele vai ganhar MVP? Tem chance de ganhar. Tem chance. Pra mim tem chance. Então tá bom. Como do mesmo jeito que o Antetokounmpo tá brigando, do mesmo jeito que nós temos... Quem mais tá brigando aí? Kawai. Kai e Leonardo. Temos o Lebron James também. Mas eu acho que assim, a briga vai ficar mais pra esses caras distintos. Ele já foi MVP, né, o Curry? Duas vezes. Mas na final ele foi. Na final ele nunca foi. Então eu acho que ele quer da final. Na final ele nunca foi. As finais foram Igo Dalla e duas vezes o Kevin Durant. E nós tivemos um encontro muito esperado de dois times que a gente achava que nunca ia comentar essa temporada. Que foi Orlando e Denver. Que foi para a prorrogação. Que foi para a prorrogação. Foi o que a gente viu. É mó, já viu. Porra, foi sacanagem. Uma bola de três, ó. Por um minuto Orlando, Orlando, por um minuto Orlando nos fez sonhar. Mas aí qual foi a bota de quem? Que eu não esqueci. Não, não. O Terence Ross que me deu bola em 4 a 2 e deu a prorrogação depois. Mas aí depois da prorrogação tudo bem. Orlando conseguiu recuperar esse time. É, então. Aí móiou. Mas Jamal Murray estava inspirado nessa partida. E liderou o time para essa vitória. Jamal Murray com seus 32 pontos. E Nikolai Okic, como sempre, é um pivô. 10 pontos e 12 assistências. E é um pivô. Que delícia. 12 assistências. Guilherme, o pivô que faz 12 assistências. É um pivô comum? Não. Então, mas tá aí pra você que fala que pivô, que acha que você pivô, que você só tem que pegar rebote, não sei o que. Sim, você tem que fazer tudo isso. Mas pegar assistência é garantia de sucesso. Vai ver que é por causa disso que ele tá jogando na NBA. Vocês estão descobrindo que o Yoko, na verdade, é um armador do time. Fica aí de questionamento. Quem disse que 2 metros e 30 não pode ser armadão? É. Você tem que ser pequenininho, né? Isso aí, por exemplo. Toronto e Filadélfia. Kawhi Leonard. Pronto. Acabou. Próximo jogo. Esse encontro foi um encontro. Pode ser a final de conferência do West. Pode. Toronto e Filadélfia. Potência é o final. Exatamente. Kawhi fez 36 pontos, 9 rebotes e 5 roubos de bola. O West, cara, é um monstro defensivamente. Valanciunas. Fala dele. Valanciunas veio do banco. Fala devagar, pra colocar os highlights dele. Ah, Valanciunas. Valanciunas. Jonas, Valanciunas. Valanciunas saiu do banco. Valanciunas fez 26 pontos e 8 rebotes. Valanciunas tem esse visú despojado que mostra um pouco do seu eu interior dentro de quadra. Esse é Valanciunas, do Toronto Raptors. Valanciunas é um cara elegante. Pode ser chamado de o David Beckham lituano. Ele é lituano, né? David Beckham lituano. É isso aí, Valanciunas. Um beijo do canal Chuá. Obrigada. Jimmy Butler fez 38 pontos e 10 rebotes. E são 26 jogos do Toronto e 21 vitórias. Tá bom, acho que tá ótimo. Tá melhor que todo mundo. Tá melhor que todo mundo. Precisava só do Cauê Lerner de resolver ali. Tá melhor que todo mundo. São 26 jogos, 21 vitórias. Não, calma, Bruno. Vamos guardar essa nossa emoção. O Toronto batendo em todo mundo. São 26 jogos, 21 vitórias. É o Cauê Defendendo do Houston e Utah Jazz. Dona vai Mitchell de novo em quadra, mas o destaque não fica para... O time de Utah. O time de Utah, exatamente. O destaque está para o excelente trabalho de Houston. Excelente trabalho defensivo. Exatamente. Não é todo mundo que tem 22 turnovers numa partida. E que resulta em 33 pontos. É o recorde aí da liga. Exatamente. Praticamente eles deram um quarto gratuito aí para o time de Utah Jazz. E foi isso. E o Goberto foi expulso no primeiro quarto. Assim, minutos. O primeiro ele tomou a falta, reclamou no segundo, outra. Aí meteu o louco e aí ele foi expulso. Palio. A gente é muito trouxa, pelo amor de Deus. Esse foi o Rodalho NBA. Deixa o seu like, curta, compartilha, comenta aí. Comenta se você acha que o Curtain não tem potencial de ser MVP. Comenta quem você acha que será o MVP dessa temporada. Então deixa tudo aqui embaixo. Manoela está aí para dar o seu recado final dessa semana. Só para falar que hoje a Manoela faz nove meses. É. Então parabéns para a Manu. A gente vai ensinar, vamos fazer um toque igual aos jogadores americanos. Risada. Ah, é isso aí, ó. É sempre assim. Se o Carmelo for ruim, você dá uma risada. Se o Carmelo for bom, você continua sério. Você chora. Fechado? Carmelo é bom ou ruim? Ficou sério. E ele é bom. Carmelo é bom, tá vendo? Não, ele é bom jogador, gente. Tá vendo? Então, nunca criticamos o Carmelo. Na hora. Não.